Qual tipo de chave PIX você usa? E quantas? Se você ainda tem dúvidas sobre essa ferramenta, nesse vídeo eu vou te falar sobre os tipos de chave PIX e quais as vantagens de cada uma delas para suas transações financeiras. Eu sou a Sandrinha e esse é o Fica a Dica! Para receber mais informações importantes para a sua vida financeira, já se inscreve no canal. Implementado oficialmente em 2020, o PIX revolucionou a forma como fazemos pagamentos e transferências, tornando tudo mais rápido e acessível. Um ponto importante desse sistema são as chamadas chaves PIX, que funcionam como uma espécie de apelidos para identificar sua conta bancária. São diferentes tipos de chave, cada uma com suas características e benefícios. Por exemplo, a chave aleatória, que é gerada automaticamente pelo banco. É uma sequência de 32 dígitos que pode ser numérica ou alfanumérica, que é quando se combina números e letras. Você pode usar essa chave quantas vezes quiser ou pode excluir e gerar uma nova. Ela oferece maior privacidade, já que não está vinculada a informações pessoais, ideal para quem busca uma camada extra de segurança. Você também pode optar pelo seu endereço de e-mail como chave PIX. Essa chave simplifica o processo de pagamento e transferência e torna mais fácil a identificação do destinatário. Além disso, é fácil de lembrar e compartilhar. O número da sua linha telefônica também pode se tornar sua chave PIX. Nesse caso, a praticidade é para quem manda, porque associar o número de telefone às transações, além de agilizar os processos, ajuda quem tem dificuldades de decorar números longos. É mais fácil a gente saber o nosso telefone de cor, não é mesmo? Também dá para utilizar o número de CPF ou, no caso das empresas, o CNPJ. Essa é uma opção mais direta, pois se conecta diretamente aos dados cadastrados na Receita Federal, ideal para transações mais formais. Cada pessoa também pode gerar um QR Code. É uma imagem que pode ser feita pelo aplicativo do banco e contém a chave PIX e outras informações. Muito prático para pagamentos presenciais, pois quem paga só precisa escanear o código utilizando a câmera do celular e a transação é feita na hora. Bom, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre cada chave PIX e suas vantagens. E antes de escolher sua chave, é importante entender suas necessidades e preferências. Seja por questões de privacidade, praticidade ou formalidade, existe uma opção que se encaixa no seu perfil. Gostou desse conteúdo? Então curta o vídeo, comente o que achou e compartilhe com amigos, familiares que ainda têm dúvidas sobre qual chave PIX criar para suas transações. Até a próxima! Se você quer aprender ainda mais, então clique nesse cartão que aparece na tela e assista ao vídeo Tudo sobre o PIX com mais informações dessa ferramenta.